E aí meu povo, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem e com o Roinha? Tá bem. Tá tudo bem também? Então tá bom demais. Isso tá bom pra nós, espero que seja bom pra vocês também, beleza? Pessoal, nesse vídeo de hoje, eu acho que vocês já viram aí que eu já plantei, acho que a base de uns 20 a 30 pede chuchu aqui e nunca deu, nunca botou. Vó plantou um lá na rainha, morreu, depois renasceu de novo e botou, não foi, ó. Oiô de novo, oiô chama, a gente chama, oiô, oiô mesmo, nos brotos, no caso, brotou, mas a gente chama oiô. Tem que falar do jeito que a gente fala por aqui mesmo, tem que tentar fingir se o Capsu não é não. Não é não, vovó? É. Porque a Capsu fica tentando falar certo, a gente fica tentando falar certo, aí acaba se engamelando todinho, que tem que dizer aqui no Nordeste. Pessoal, nesse vídeo, eu recebi a dica de uma ligação de um inscrito do canal, ensinando como a mãe dele plantava, disse que a mãe dele trabalhava, só assistindo na cidade agora, meu Deus do céu. Mas se ele, sei lá, se estiver assistindo o vídeo, vai ver, ele ligou, só que a área caiu, aqui é muito ruim de área, aqui na chaga, né, dá um pontinho dois, dá vivo, aí com pouco tempo caiu, mas ele ligou pra mim e me deu umas dicas de como plantar, não viu, ó. Diz que tem que plantar, a formiga me comendo aqui. Tem que pegar, como é que se fala? Eita, formiga de um dente danado, viu, a mordida. Pessoal, tem que plantar com o olho pra baixo, a gente plantava ao contrário, né, vovó, no caso? É. Aí ele deu essa dica, ele disse, faça um teste e também planta só a castanha. A castanha eu já plantei, então a gente vai plantar todos esses, do jeito, tem mais dois lá brotando, começando a brotar, quando brotar a gente planta aqueles só as castanhas, vovó. Né, a gente faz esse teste, beleza? Então vai ser isso, finalzinho de tarde, nas quatro horas, tá na hora de irrigar a horta aqui. Eu vim aqui com vovó, tirar umas folhinhas de couro também pro coelho. E é isso aí, aí resolvemos mostrar pra vocês como é que se planta chuchu, da forma correta, da forma que esse inscrito ensinou pra gente. Então você deixa seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e vamos torcer pra esse pé chuchu ir pra frente, pra gente mexer o fogado. Simbora! Pessoal, a gente decidiu plantar dois, um nesse pezinho daqui, desse, desse coisa que eu fiz com esses cepos, né? Espeitei pra um canteiro e outro recantei pra lá. Porque um enrola pra cá, o pessoal vai dar certo e outro enrola pra lá. Pô, ele falou que é assim, vovó. O que a gente tem que ter costume, pessoal, de plantar assim, ó. Né, vovó? É. Aí eles dizem que tem que plantar assim, porque o broto, a raiz vem daqui, ó. E até mesmo, só vê um monte de raizinha, né, saindo. É. Eles dizem que saem daqui, tem que ser plantado assim, eu acho. Da forma mais correta que o broto estiver saindo, né? A gente vai ter assim e a rainha vem assim. É, então vamos plantar desse lado, né, pra enrolar pra cá. E o outro lado de lá. Essa terra tá mole? Acho que tá, não. Acho que tá molhada, pessoal, tá vendo? É só a capa que tá seca. E aqui fica até facinho de aguar, vó. Deixa eu pegar um pouquinho dessa terra de cima. Isso aqui, ó, já tá criando uma raizinha, né? Ó, esse daqui, pessoal, já tá brotando também, tá vendo, ó? Não é? Eu vou deixar a vó plantada dessa vez, já acabei o buraco aqui, pra não tá aqui, ó. Ó, tem a mão boa pra planta. É assim, ó, vó? Porque é o jeito que ele tá nascendo, né? É. Mas tem que cobrir ele, pelo menos, o rapaz falou. Se não, só tem que pegar. O teu fio foi tudo agora, vó. Mas aí mesmo ele brota, né? Tá. Procura o canto disso aí. Pronto. Pode ficar com a vaca muito, que a gente semeou em cimento aqui no meio, né, foi? Cimento de pimenta. Qual é o outro que a gente vai plantar aqui? Esse, né? Esse daqui é o pão daqui. Tá vendo que a terra tá molhada, ó? Embaixo. A gente fica dizendo, nossa, a sua horta tá seca, você não agoa, não sei o que não, pessoal. Todo dia a gente tá agoa, é porque o sol é muito quente. Aí. Então tá assim, né? Tá plantado, amigo. Pelo menos esses dois tá plantado. Tem esse aqui que nem cresceu, cresceu. Agora já tá nascendo. Vamos plantar aí lá onde? Caiu o baldinho pra pegar em chão. Olha lá onde eram os outros que morreram. Dessa forma certa, pra ver se fica assim, né? Vamos lá. Aqui tem um canteirinho de cebolinha, pessoal. Aqui um canteirinho de coxo, coxo. Só que tá precisando enrigar tudo agora, afinal da tarde. Então tá aqui, ó. Olha o outro aqui, ó. Tá vendo? A rama rola. Tá vendo? Ele já tá vindo enramando todinho. Outro aqui morreu também, ó. Aqui, agora aqui vai tá seco. Mas depois só é a gente enrigar, né? Vou cavar o buraco aqui pra plantar. Foi ali que ela tá uma folhinha pro... Coelho, pessoal. E... Agora vamos... Plantar esses dois aqui. Agora aqui sim a terra tá seca. Mas já é fofeio, ó. Fiquei fofinha. Tá um pra um lado e outro pro outro. Se é assim, amigo, tá plantado já, viu? Vou pegar um rigador pra rigar agora. Vamos esperar, né? Aqui ficou tipo um barroco. É bom porque... Vamos jogar água. Vou colocar também umas palhinhas aqui pro cima. Pra trabalhar de centro. E aí, vovó? Tá indo. Virando feixe de cor, velho. Olha os pés de pimenta, pessoal. Como tá, ó. Foi enrigado pela manhã e já tá seco de novo. Agora deixa eu mostrar pra vocês que foi enrigado, ó. É porque a terra tá muito seca mesmo. Nosso pé de... De batata. Vó, plantou coentas aqui também, foi, vó? Plantar as coentas aqui também, foi? Onde ela viu um canto ela jogou coentas. Cimento de coentas. Aqui tá o nosso pé de inhame. Vó, vó, como ele tá saindo bonito. Aonde? Lá em casa, na rua? E por que o vovó não lembrou pra gente trazer? Não corta, né? Corta e depois ele pega no brotador. Pronto. Essa é pro coelho? Pronto. Essa aí, pessoal. Agora eu vou pegar o rigador. O nosso coentro começou a nascer também. Foi uma coisa boa, né? Bichinho. Agora, ó. Terrinha embaixo. Molhada. Só que em cima fica essa casca seca. Tem um cimento que não nasceu, ó. Mas o coentro tá brodando de novo. Então eu vou pegar o rigador agora pra dar outro banho d'água, né, vó? Não choveu como a gente esperava. Essa cimentinha. Que chega vem calculando, né, os coisas aí, ó. Aí eu boto todo dia, dois rigadores. De manhã ele, dois rigadores, a tarde nele. Pra ir pra frente agora. Aqui foi com esterco de boi. Olha, vó, como a terra tá molhadinha, tá vendo? É só a capa de cima mesmo. A capa e a cintura abrindo. Fortelando o miúdo aqui, ó. Pé de cimenta. É. Esse aqui já tá com um, ó. Já viu? Já tá brotando, pessoal. Tá vendo? Cimenta, tá vendo? Chega tá roxo também, que a terra é boa pra isso. Os pés de quiabo. Parece que os pés de quiabo já tá querendo florar. Então é isso aí. Pessoal, vamos lá agora, né? Ligadorzinho aqui, ó. Agora tá aqui, subiu. Agora, pode ser uns quatro horas da tarde. Ainda tá sol. Mas, pegar a fresinha da noite todinha. Aí é bom pra elas, né? Pra ida, no caso. Eu não instalei a mangueira que eu ganhei lá de pai. Porque não tem a bombinha aqui. Bombinha do meu cavalo. Assim que eu for na cidade, eu compro. E coloca aquelas mangueiras, né? É só ligar um pouquinho. Meia hora, tá todo enrigado. Espalhar as mangueiras por aqui. Meia hora, tá tudo enrigado. Fica pra exemplo, fazer isso aqui manual, né? Faz manual só lá na frente. E lá na frente, pode fazer assim também. Boto, faço uma encanaçãozinha e boto o enrigador, né? Os enrigadores, no caso. As pessoas. Não dá certinho, tá, né? Tá ele todinho. Aí vem o outro de repouso daqui a pouco. Então, eu vou ligar a horta aqui todinha de novo e mostrar pra vocês. Finalizo, né? Coisinha linda. Né, pessoal? Abrei demais, viu? Esse é o mato que vem nascendo aqui. Torceirinho aí. Show de verdade. E aí, meu povo? Ó, tô voltando aqui. Tudo enrigadozinho já. Ó, pra vocês verem. Essa é só capinha mesmo, né? Tá molhada. Ou tá seca. O negócio é depois que tá molhado tudo aí. Ponteiro também. Aqui, ó. Esse é um pé de... Esqueci que tá murchinho, gente. Nesses dias. Capi santo. Aqui é... Esse pé de café lá. Esse pé de café tá bem bonitinho. Esse pé de jaca pegou também. Esse pé de limão. Esse pé de manga pegaram. Tem alguns pés de jaca ainda aí pra frente. Que nem esse aqui, ó. Olha. Esse daqui também, ó. Lançando a folhinha. É pra frente ainda. Ali tá o chuchu. Aguei tudo. Aqui os quentos. Eu plantei mais vó ontem. Foi enrigado. Aqui o coqueiro, né? O balbago, um pézinho de boco. Tá bonito. Aqui o canterzinho de batata. Esse aqui eu não enriguei porque não tinha nada plantado. Só esse pézinho de tomate que nasceu aqui. Aí eu enriguei ele. Lacerola é a coisa mais linda do mundo aí. Esse pé de pimentão aqui. Esse pimentão tá até doente, ó. Aqui. Tirar até do pé. Só tá comendo espaço. Deixa aqui, né? Tem uma cebolinha. Essa é a de bonita. Porque a gente não tá usando dela ainda. Essa aqui também. Esse pézinho de tomate. Você vê como aquele lá do... O pimentão é bonito, né? Mas já tá acabando. Aí aqui eu não aguei o canter todo não. Só os pézinhos deles. Tanto eles quanto os pé de couro. Então esse é até um tomate maduro aqui, ó. Vou tirar. Olha lá pra dentro. Deu pequenininho esse. Não sei porquê. Tá aí. Os covos são enrigados também. Os covos são enrigados mais quando der água dos tanques. Do tanque de peixe, no caso, né? Outro canter de tibola. Que é esse caso a gente usa todo santo dia. Nesse canter também não tem nada. A gente vai colocar nos seus pezinhos, ó. Pelo laranja aqui. É o nosso pé de inhame aqui. Então... Tá tudo enrigadozinho aí. Beleza? A vóinha tá fazendo o cafezinho lá dentro. Ela gosta de cuidar cedo, o café. Aí ela deixa tudo pronto. Quando eu vou, eu acendo só os botões. Que a noite a gente faz mais no fogão a gás, né? Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço, ó. Que acabei colhendo. E até o vídeo de amanhã. Se Deus quiser. Tenham amanhã um bom domingo. E... Fui!